Música Fala galerinha, aqui é o Jigs E hoje eu vou estar trazendo pra vocês Meio que uma análise, falar um pouco do jogo Do Fórmula 1 Race Stars Que é, basicamente Tem a mesma ideia de Mario Kart O Sonic Saga All-Star Racing Little Big Planet Racing Vai sair, Modern Nations Nesse estilo Aqui eu tô com a versão demo, tá? Depois eu vou explicar porque eu não comprei a versão full Mas que eu estou falando um pouquinho do jogo Vou comentando um pouco dele Por enquanto só tem esses quatro liberados Na demo, né? E só uma pista Ela não deixa de Mostra bem o O conteúdo do jogo O gráfico é bonito O gráfico é animação O jogo é da Coden Master também, né? A mesma que faz o Dirt O próprio Fórmula 1 O oficial Assim, o jogo é bom Mas na medida do possível, né? Porque os gráficos são ótimos Assim, ó A jogabilidade é mais ou menos Não achei... Não daria 10 pra jogabilidade As caricaturas dos pilotos estão muito semelhantes Eu achei legal Isso eu achei bacana Mas... No geral eu achei o jogo muito caro Porque ele oferece Eu achei que 75 reais é um exagero o preço Principalmente os motivos de eu não ter comprado Não é um jogo que valha tudo isso Na minha opinião Fora que tem mais, se não me engano, 28 reais só em DLC E eu não apoio muito o DLC Eu acho que deveria ver com o próprio conteúdo do jogo A maioria das vezes Nem que nem tem espaço não Pra eles colocarem junto É que simplesmente eles tiram O conteúdo original do jogo Pra fazer você comprar Algo que já deveria estar incluso Claro que salva algumas exceções Com os jogos que são extremamente grandes Ocupam bastante espaço E caso vai pra um dos consoles Se não cabem no CD e tal Até aí eu entendo Ter a DLC vendida à parte Mas... Mas são poucos casos Aqui um dos carros quebraram Daí aparece aquele sinalzinho Do safety car na pista A mesma esquina Você não pode ultrapassar Daí tem esses... Os poderzinhos que você pega Ao decorrer da tela E vai tacando Achei meio... São meio fraquinhas assim Em todo o mapa Tem essa parte aqui Que eu entrei Que é você conserta o seu carro O meu já tá É como se fosse os boxes Você passava Você perde um tempinho Que faz ele dar uma pequena volta Isso eu achei interessante Que o seu carro pode quebrar No meio da corrida Eu não cheguei A acontecer comigo De destruir o carro inteiro Mas... Eu acho que você deve Voltar no checkpoint Volta pra último Não sei Como eu tinha dito A jogabilidade Eu não achei muito boa Claro que eu tô jogando No teclado Não é mais E... Não achei muita dificuldade Nesse jogo Que é o tipo O típico jogo Pra você jogar Com os amigos Ou online Você jogar sozinho No próprio arcade No computador É normal Não ter graça mesmo Cada poderzinho Que você pega Tem um efeito diferente Por exemplo Esse... Daqui ele dá Esse... Esse golpe Quem tiver em volta O carro Toma um dano Perde velocidade Esse que eu peguei É esses balãozinhos Que solta Eu deixo eles É como se fosse A banana do Mario Kart Sabe? Mas só que Quando alguém Passa nele Fica aqueles confetes Na tela Que não atrapalha muito Falar a verdade Mas... E esse que eu peguei Agora é o... É o Nitro Tem vários diferentes Eles não estacam Não dá pra guardar Também Pegou Usou Os confetes Não atrapalha muito Na verdade Vamos ver Ah, esse amarelinho Você também tem a opção De jogar Ou lançar Os golpes Pra frente Ou Pra trás E o Safety Car Safety Car Ele limita Quando aparece Que nem No próprio Formula 1 Limita a sua velocidade Pode ver Vamos lá Rapaz Libera aí Nessa parte Das curvas Tá vendo Que aparece As setinhas Em azul E prata E você dá Esse Nitro Quando tem Essa parte Na pista Se você ficar Apertando E soltando O acelerador Ele recarrega Aquele Nitro Ali atrás E no final Dele Você dá Um boost Beleza Foi a primeira Cor Vou fazer mais Uma aí Pra galera Ver Vamos lá Vou com o Alonso Então O jogo O jogo é legalzinho É bom Mas Não Eu não acho Que vale Todo esse Esse preço Aí O 75 E Mais Só Os 28 De De DLC Eu acho Que 40 reais Estaria muito Bem pago Esse jogo Na minha opinião Mira Esse daí Que solta Aquela bolinha Vermelha Ele pega É como Se fosse O casco Vermelho Do Mario Kart Ele Vai Vai Ter Ele Guiado Até Quem tiver Na sua Frente Esse aqui É o mesmo Ah Se você Sai Durante Essas curvas Aí Você perde O seu Boost Ele Cancela Já Estou em Primeiro Tá fácil Até Comprar Acho que Até pretendo Comprar Esse jogo Na Steam Mas Eu vou Esperar Entrar Em alguma Promoção Uma coisa Do tipo Ai Meu Deus Caramba Caramba Eu tô Terceiro Achei Que Eu tava Em Primeiro Poxa Toma Eu não sei Se isso é Algum Poder Que Alguém Usa Tá Vindo Tá Vindo Aí Cancelei Errei Sempre que Aparecer Algum Jogo Interessante Aí Pra Galera Algum Lançamento Assim Eu vou Procurar Trazer Nem que Seja Pelo Menos A Demo Se o Jogo For Interessante Eu não Pendo Eu não Tiver Ele Mas Mostrar Pra Galera Que As Vezes Tá Na Dúvida Como É O Poxa Achei Que Era Um Outro Caminho Ai Meu Deus Achei Que Era Um Caminho Segundário Entrei Nos Box A Falando Também Aqui Estamos No Assunto De Jogo De Corrida Eu Pretendo Também Mais Pra Frente Trazer Pra Galera Algumas Gameplays De Jogos Simuladores Ou Um G27 Também Procurar Fazer Gameplay Gravar O Volante Jogando Pra Galera Que Curte Vamos Lá Chegando No Final Assertei Alguém Achei Estranho Aquele Quer dizer Na verdade Estranho Não Carro De Formula 1 Não Dá Drift Mas Bem Que Devia Ter Essa Opção Também Que As Curvas Tem Que Diminuir Muito Pra Fazer Ela Achei Estranho Isso A Não Se Quando Dá Na Chuva Aqui Na Chuva Dá Fazer Legal E Isso Chegando No Final Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Esquece De Dar Um Joinho Favorito Pra Ajudar E É Isso Aí Falou Até A Próxima